Mas eu venho aqui hoje, a primeira é para relembrar mesmo os fatos que marcaram no mês de julho. Fiquei feliz, como no futuro do trabalho de todos aqui, a gente pode comemorar os 12 e 9 mil postos de trabalhos que foram preenchidos aqui na cidade de Patinga. Nós vivemos anos, o ano que passou, o ano muito triste, de pandemia, desemprego. Essa tribuna foi usada em vários momentos, jornais foram usados, palanques foram usados, falando da questão da pandemia no sentido de prejuízo para a economia, desemprego. E a gente comemora que a economia vai se restabelecendo. E hoje também, passamos da marca de 100 mil vacinados na cidade de Patinga, ou seja, onde a gente tem uma proporção de 250 mil pessoas, quase a metade da nossa cidade vacinada já, mostrando aí o empenho, o trabalho desenvolvido pelo governo. Lógico, com o recebimento das vacinas, mas também o trabalho do nosso governo municipal, o prefeito Gustavo Nunes, toda a sua equipe, e aqui a Câmara também, que tem participado ativamente desse trabalho, votando projetos de leis, fazendo os empenhos necessários para que as coisas possam realmente voltar ao fluxo normal. E esse também é o nosso papel, porque além de dialogar, nós temos que fazer parte, ainda que na natureza secundária, de também executar ações que possam aqui ajudar o governo municipal, a prefeitura, a levar ao nosso povo a melhor qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.